Abertura Terem sido assaltadas por piratas No meio do rio Na comunidade Porto Praia Lá em Tefé O repórter Sebastião Souza Tem as informações na tela do Namira Exatamente Segundo a polícia Eram 12 homens Que agiu como piratas do rio Eles abordaram o secretário de governo de Uarini A esposa dele E alguns amigos em uma lancha de cor preta O crime aconteceu no fim da noite Desta segunda-feira As vítimas foram agredidas E obrigadas a entregar o objeto de valores Depois de recolher e tudo Os criminosos fugiram Deixando todas a margem do rio Próximo a comunidade Porto Praia Algumas conseguiram chegar Ao município de Uarini Por meio de caronas A polícia militar foi acionada E na madrugada desta quarta-feira Encontraram o secretário E as demais pessoas que sofreram o assalto Abrigadas no meio de uma mata Próximo ao rio Solimões Voltamos com você no estúdio Obrigado aí Sebastião Souza E também ao Marcelo Macedo E equipe bem bacana lá da cidade de Tefé É desse jeito, minha gente O que acontece? A gente sabe que o transporte aqui pelos rios É muito grande Não tem como chegar a todos os municípios Do Amazonas por meio de estradas Mas pelos rios E aí agora, meu amigo Se formou essa tal de organização criminosa Que atua como pirata dos rios Espera só o momento exato Para dar o bote E ali roubar pertences Mercadorias Tudo para sustentar o tráfico de drogas E olha só Qual que é, minha diretora? É o que está aqui na tela? Vamos para a informação, meus amigos E a droga não para aqui em Manaus Na Zona Leste Três soldados do tráfico foram presos E um menor apreendido Por vendas de entorpecente No bairro do Armando Mendes A Bárbara Mitoso Traz informações aqui na tela do Namir Foi através de uma denúncia anônima Que os policiais militares Chegaram até um grupo criminoso Na Zona Leste da capital Na denúncia Os policiais foram informados Que pessoas estariam Embalando entorpecentes Dentro de uma residência Na rua Arthur Neto No bairro Armando Mendes Diante dos fatos Eles foram até o local Só que quando chegaram Bem no início da rua Eles já perceberam Um homem com atitude suspeita Ele seria um olheiro Quando ele viu os policiais Ele saiu correndo E entrou em uma residência Os policiais foram até essa residência As pessoas que estavam ali dentro Tentaram fugir Mas a polícia foi mais rápida E conseguiu prender Três homens E apreender Um adolescente Com eles Estava um caderno Onde contia Todas as informações Sobre a movimentação Sobre a movimentação Do tráfico de drogas Naquele bairro Além desse caderno Também quase dois mil reais Em espécie Estava em posse Dessas pessoas Celulares E também uma bolsa Foram apreendidos Foram apreendidos A polícia A polícia investiga O caso Para saber Se existem mais pessoas Envolvidas Com esse grupo Criminoso Na movimentação Do tráfico de drogas Na zona leste Da capital Volto com você Ao estúdio Obrigado Bárbara Mitoso A gente sabe E está vendo aí Percebendo que o crime É organizado O crime é organizado Tudo direitinho ali Caderninho anotado Gerência da boca Tudo para mostrar O que entra E o que sai ali E é dessa maneira Que a polícia Tem que agir também Organizada Organizada A gente acompanhou ontem Vou falar novamente A gente acompanhou ontem Entregas de materiais novos De armamentos novos Que vão ajudar Nesse tipo de ação Da polícia Mas nós vamos cobrar também Vamos cobrar Se alguma coisa vai mudar Se alguma coisa está mudando Porque não adianta Entregar armamento E os números mostrem As mesmas coisas Que estão acontecendo Já há algum tempo Então é dessa maneira Que o programa Na Mira Se faz aqui Na tela da Nova TV em Tempo Cobrando Fiscalizando E mostrando para você A realidade Do que acontece Nas ruas de Manaus E de todo o interior do Amazonas É desse jeito 10 e 57 Meu povo Quero agradecer a sua audiência Você que me assiste Pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Fica comigo Ainda tem Ainda tem informação Calma Segura Tem mais um pouquinho aqui A gente Até minha diretora Tem denúncia Olha aí O povo está pensando Que está acabando Minha gente Não E olha só É Olha aí Minha gente Deixa eu te contar A gente mostra aqui O trabalho de todas as polícias Das especializadas Mas tem uma polícia Que não deixa de atuar Nunca Que é o pessoal Da Força Tática Que prendeu Mais um lá Na Zona Sul de Manaus Quem traz informações Quem é minha diretora? O homem do sapato azul Na tela do Na Mira Foi uma denúncia anônima Via telefone E a Força Tática Imediatamente Se deslocou Até o local Quando chegou lá Foi um verdadeiro Corre, corre Corre pra cá Corre pra ali Corre pra lá Entra debaixo da cama E pula muro Mas a polícia Chegou até o Matheus Ferreira Moraes De 20 anos de idade Garoto novo Mas Já está enveredando Pelo caminho Do que não presta Pelo caminho do cão Pelo caminho do cramunhão Com ele A polícia encontrou Um revólver Encontrou também droga O tenente de Jatay Que já está aqui Vai dar mais detalhes Pra gente A respeito Dessa situação Estávamos em patrulhamento Pela Zona Sul Quando recebemos Essa informação Que no Japi Existiu indivíduos Possivelmente armados Fomos ao local Verificar a veracidade Dos fatos Nos deprimimos Com o indivíduo Com as características Da denúncia Quando tentou Fugir pra dentro De sua casa Sendo detido No momento Que foi achado Na sua cintura O revólver Calibre T8 Com quatro munições Da marca Taurus Com numeração Suprimida Posteriormente Conversamos com ele A respeito De outros materiais Legais Dentro da casa E confirmou Que dentro Do sofá Existia ainda Uma pequena porção De oxi E uma porção média De aproximadamente 300 gramas De cocaína Bom, e o indivíduo Foi encaminhado Agora Claro que Para as autoridades Competentes Para a justiça Vai participar Da audiência De custódia Exatamente Primeira vez dele Será feito O procedimento Será ouvido Pelas autoridades E será colocado À disposição Da justiça Tomara que a audiência De custódia Que é o apelido De audiência De soltura Não solte Esse rapaz As imagens São de chão Reportagem Mandelaibodesta Homem do sapato azul Mostra o sapato Meu filho Para o programa Na mira Agora o dedo Bem Olha aí minha gente Quero mandar um abraço Para os policiais Da Força Tática Sempre operantes E atuantes Aqui em Manaus E olha só meu povo Deixa eu contar Uma coisa para você Deixa eu contar Uma coisa para ti Baixinho Tu já viu O bandido Se arrepender De roubar Nunca viu não Você vai ver agora Põe na tela Aí para a gente ver O que aconteceu No centro da cidade Olha só O camarada está ali De boaça Ouve o áudio Deixa o áudio Gente Água Fabrício 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 Eu não acredito 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 Meu Deus Eu não acredito Ei Eu vou te pegar Olha ele olhando Olha ele olhando Dita Fabrício Eu vou te pegar Meu Deus Ele está derrubando Ele está derrubando Ele vai derrubando Oh meu Deus Traz para mim aqui Gesiel Traz para mim aqui No baixinho Minha gente É dessa maneira Que a gente finaliza O programa na mira Você viu aí né Camarada se arrependeu De ter roubado A escada É meu amigo Ele sabe Ele sabe Que se a população viu Ele corre o risco Até de não ficar vivo É meu povo Dessa maneira Quero agradecer a sua audiência Obrigado por mais uma vez Terem permitido Eu entrar na sua casa Para falar sobre tudo O que acontece Referente de segurança pública Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Eu quero chamar a Marcia Lasmar E te perguntar Marcia O que você acha Desse bandido arrependido Ele não arrependeu Se arrependeu coisa nenhuma não Não? Ele se arrepende É quando ele percebe Na hora Ninguém viu E aí ele devolve Ele devolveu com medo De ser preso Não foi arrependimento não Ele foi flagrado Foi lá e devolveu Com medo de ser preso Isso não está enquadrado No arrependimento eficaz Válido para o Poder Judiciário Não Tá certo então Minha amiga Bom programa Você está melhor Luiz Hoje Melhorando Não pode tossir muito Porque quando tossa Parece que tufa mais Aqui do lado Viu Tá certo Tchau Bom dia